Alô, varaneiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E o presidente Marcelo Teixeira falou na entrevista coletiva de ontem sobre o perfil de contratações do Santos Futebol Clube para a próxima janela. Você vai saber neste vídeo quais posições o Santos deve se reforçar e como será o perfil dos novos contratados do Santos. Falando em contratação, o Santos volta a pensar no goleiro Hugo Souza. Após frustração nas contratações de Marcelo Groi e também no goleiro Santos, o Hugo Souza passa a ser o plano A da diretoria Santista. E tudo sobre a preparação do Peixe para enfrentar o Mirasol na próxima terça-feira. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xBet pra você. Parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate. Na 1xBet você tem bônus de até 300 dólares. E pode palpitar de montão em jogos que acontecem no Brasil e no mundo. Tem Eurocopa, tem Copa América, tem Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. E claro que você utiliza o código promocional do canal VFutebol. Anote aí, VFutebol. Tudo maiúsculo e tudo junto. E ao clicar no link fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e apoia o canal Varanda Futebol Debate. Algumas sugestões pra você? Tá na tela, meu amigo varandeiro. Criciúma e Botafogo pela Série A do Futebol Brasileiro é hoje. Grêmio Internacional, olha que jogaço, hein? Cuiabá e Atlético Goianiense e Vasco e São Paulo. Só jogão pelo Brasileirão neste sábado. Eu já fiz os meus palpites e você também pode fazer o mesmo. Lembrando que é pra maiores de 18 anos, sempre com muita responsabilidade. Vem pra 1xBet. Você também. O link está fixado nos comentários pra você. Meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho sobre o Peixe? O Santos volta a pensar no goleiro Hugo Souza. É isso que diz uma matéria publicada no dia de ontem pelo GE. Hugo Souza volta ao radar do Santos Futebol Clube, né? O goleiro que esteve jogando no futebol português na última temporada acabou sendo rebaixado pelo Chaves, né? De Portugal, que é o último, foi o último colocado no campeonato português na temporada. O goleiro Hugo Souza, que é do Flamengo, está voltando de empréstimo, né? E o Santos é um dos clubes que tem interesse na contratação do Hugo Souza. O Santos que já tentou a contratação do Marcelo Groi, não chegou a um acordo financeiro. Tentou também a contratação do goleiro Santos, atualmente no Fortaleza. O Fortaleza está fazendo o jogo duro, né? Só aceita vender o goleiro Santos e não concorda em emprestar o atleta. E com isso, o Santos vai atrás do goleiro Hugo Souza. Vamos a alguns números do Hugo Souza para você. Está aí na tela. Ele tem 25 anos, 1,99m. É mais conhecido como Neneca, né? Esse é o apelido dele, era o apelido dele no Flamengo. No Flamengo, 98 partidas, 125 gols sofridos, né? Ele tem uma média de 1,27 gols tomados por partida. Ficou 26 partidas na carreira sem sofrer gols. No Flamengo, atuou de 2019 a 2024. E no Chaves de Portugal, de 2023 a 2024. No Chaves de Portugal, em 27 jogos, ele tomou 54 gols. Dois gols por partida. Ficou apenas 4 partidas sem sofrer gols. Defendeu 2 penalidades e tem média de 3,4 defesas por jogo. Está aí o número do Hugo Souza. Olha, impressionante, hein? Tomou 54 gols em 27 partidas. A cada jogo ele tomava 2 gols. Foi esse os números do Hugo Souza no Chaves de Portugal. Que coisa, hein? É o verdadeiro e mamãe pro Hugo Souza. Olha, um goleiro que surgiu muito bem no Flamengo, né? Ele era falado na imprensa carioca como um grande goleiro, né? Que seria o goleiro titular do Flamengo por anos e anos. Porém, quando ele assumiu a titularidade, após ali o Diego Alves ir para o banco de reservas, perdeu a posição, inclusive, para o Hugo Souza, o Hugo Souza acabou fazendo partidas muito ruins, né? Se atrapalhava muito ali com a bola nos pés. Não tinha essa qualidade. Era um goleiro que muitas vezes se mostrou inseguro. E aí começou a pressão muito forte da imprensa e também da torcida. O Hugo Souza acabou se perdendo. Muito se fala também que ele acabou se perdendo fora de campo, né? Ele tinha problemas ali também nas noites do Rio de Janeiro. Isso teria atrapalhado o Hugo Souza no Flamengo. De qualquer forma, é um nome que o Santos está avaliando. O Corinthians também está avaliando o nome do Hugo Souza. Mas a matéria no GE traz uma informação que o Santos estaria na frente do Corinthians nesta concorrência. O Hugo Souza estaria dando prioridade ao Peixe ao invés do Corinthians. Olha, é um goleiro tapa-buraco, na minha opinião, né? O Hugo Souza chegaria para disputar posição com o Gabriel Brazão. Eu, sinceramente, não consigo nem dizer se o Hugo Souza é melhor que o Gabriel Brazão. Diferente, por exemplo, se o Santos avançasse na contratação do Marcelo Groi ou do goleiro Santos atualmente no Fortaleza. Esses dois goleiros chegariam para ser titulares absolutos do Santos Futebol Clube neste momento. O Hugo Souza me dá uma impressão que, chegando ao Santos Futebol Clube, ele pode, inclusive, ser reserva do Gabriel Brazão, que é o atual goleiro do Santos Futebol Clube. Agora, falando ainda sobre contratações, o presidente Marcelo Teixeira, ontem, trouxe o torcedor santista para a realidade, né? Muito se falava que o Santos, na janela de julho, contrataria jogadores de peso. De peso não é o caso do Patrick e do Alfredo Morelos, né? Nenhum trocadilho nesse sentido. De peso, jogadores de alto nível, jogadores de Série A para jogar a Série B. E o presidente Marcelo Teixeira disse que talvez não será bem assim, porque o Santos enfrenta muitas dificuldades financeiras, disse o presidente Marcelo Teixeira, e mais do que isso, né? Hoje, no mercado, existem poucas opções de jogadores desse nível e, normalmente, a concorrência é muito pesada. E um ponto adicional é que o Santos, muitas vezes, acaba se prejudicando por somente jogar a Série B do futebol brasileiro. E alguns atletas optam por outros clubes justamente pela questão esportiva. Ou seja, tem clubes no futebol brasileiro que jogam ainda a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, ou Libertadores e Brasileiro, enfim, ou Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. E o Santos só tem a Série B do futebol brasileiro, né? Isso acaba, de alguma forma, sendo ruim para o Santos. Os atletas querem visibilidade e no Santos, neste momento, acabam não tendo tanta visibilidade, o que é ruim para o jogador e ele opta por um outro caminho. Agora, deu a entender que o Santos não vai fugir muito do perfil de contratação do começo do ano. A impressão que o Marcelo Teixeira passou é que nós teremos um perfil de contratação muito parecido com o que tivemos em janeiro. Ele cita que, no mês de abril, acabou contratando ali alguns jogadores com perfil diferente. Talvez não foram contratações positivas. O Marcelo Teixeira deu a entender isso. Mas que em janeiro, sim. Em janeiro, o clube trabalhou muito bem, teve planejamento, funcionou o trabalho do Santos no mercado. Então, é muito possível que o Santos tenha um perfil de contratação próximo ao que tivemos em janeiro. Jogadores que estão sem contrato, jogadores que não são tão caros e talvez um contrato curto somente para a Série B do futebol brasileiro. Não acredito que o Santos vai contratar jogadores a peso de ouro. Não acredito que o Santos vai contratar medalhão. Não me parece ser esta a proposta do presidente Marcelo Teixeira para esta janela de transferência. A tendência é que o Santos contrate um goleiro. O Hugo Souza, neste momento, é o plano A. O Santos deve contratar também mais um zagueiro, mais um meio campista e dois atacantes. Portanto, a expectativa é de pelo menos cinco ou seis contratações para o Santos Futebol Clube. Morelos está saindo, Cazares não joga mais pelo Santos, Nonato também não faz parte mais dos planos do treinador Fábio Carilli e claro que o Santos vai ter que repor estas peças. Um meio campo para o lugar do Nonato vai chegar, vai ser contratado. Um atacante do lado esquerdo para o lugar do Patrick, que o Patrick pode acabar saindo também neste ano. Um centroavante para o lugar de Alfredo Morelos e o próprio Joaquim, que pode acabar sendo vendido, já que tem muitas propostas que estão chegando ao Santos Futebol Clube. Aliás, propostas não é a palavra certa. Neste momento, muitas sondagens chegam ao Santos Futebol Clube pelo jogador Joaquim. O Joaquim que teve proposta no ano passado do Krasnodar, o Santos segurou. No começo do ano, o Botafogo, do Rio de Janeiro, fez proposta para comprar o Joaquim numa ponte ali para depois ele jogar no Lyon. O Santos também fechou a porta para o Textor. Agora vai ser muito difícil segurar o zagueiro Joaquim. O Santos quer 10 milhões de euros por 60% dos direitos federativos do atleta. Meus amigos varandeiros, o Santos se prepara para a partida contra o Mirassol na próxima terça-feira, 19h. E para este jogo, o treinador Fábio Carilli deve contar com a mesma formação que começou a partida contra o Goiás. No dia de ontem, o atacante Guilherme acabou não treinando, foi preservado. Ele que voltou depois de um grande tempo ali, se recuperando de uma lesão muscular. O provável Santos para a partida contra o Mirassol terá em campo Gabriel Brazão no gol, Sherman pela direita, na zaga Gil e Joaquim, e do lado esquerdo, Gonzalo Escobar. No meio campo, João Schmidt, Diego Pituca e Juliano. Na frente, Pedrinho, Guilherme e Rúlio Furti. Esse é o Santos para a partida contra o Mirassol na próxima terça-feira. É isso, meus amigos varandeiros. Informações do Peixe para você ligadinho no canal. Não esqueça, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!